Olá turminha! Oi pessoal, tudo bem? Chegamos aqui hoje na nossa sexta-feira e temos uma novidade para aprendermos juntos. O que vamos aprender, Tia Trã? Nós vamos aprender a diferença entre animais grandes e pequenos. Vamos lá conhecer? Olha só turminha, esse animal é muito grande. Quem é ele? É o elefante. Olha o tamanho dele, muito grandão. Outro animal na floresta que é bem grande é esse daqui, o leão. Ele também é bem grande, não é? E essa aqui, que tem um pescoço bem longo, é a girafa. A girafa também é um animal grande. Turminha, eu vou apresentar para vocês os animais pequenos. Essa é a arara. Outro animal pequeno. Esse aqui é o sapo. Isso, aquele lá da lagoa. Agora mais um animal. Esse aqui, o macaco, também é um animal pequeno. Agora vamos comparar, turminha. Vamos ver se vocês adivinham qual é o animal grande e qual é o animal pequeno. Esses animais, a girafa e o sapo. Qual é o animal grande? Isso, muito bem. É a girafa. Turminha, temos aqui o elefante e o macaco. Qual é o animal pequeno? Isso mesmo, o macaco. Conseguiram perceber a diferença entre grande e pequeno? Temos animais grandes, temos animais pequenos também. Conseguiu perceber que a diferença entre grande e pequeno? Eu consegui sim. E vocês aí em casa? Um beijo. Tchau.